Liga dos Youtubers, um oferecimento OneFootball, o aplicativo que te deixa por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro. Baixe agora, é grátis! Fala galera, aqui quem fala é o Guilherme Mucavit do canal Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, hoje temos aqui um videozinho aí um pouquinho diferente pra vocês, pessoal Uma reprise da Liga dos Youtubers aí na fase presencial, beleza? Estamos postando vídeo aí da Liga dos Youtubers ainda, porque a gente tem contrato, então a gente tem que postar o vídeo E tá aí a minha partida contra o Crocão da Massa, pessoal O canal do Croco aí, meu parça, vai tá aí na descrição Entra lá, se inscreve, que o cara é show de bola É um cara muito gente boa E pessoal, esse jogo foi tenso demais, porque fazia parte da fase presencial E era mata-mata e de volta no primeiro jogo eu perdi aí de 3x0 pra ele Foi meu primeiro jogo ali na fase presencial, tava muito nervoso, tava desacostumado ali com o controle Foi tenso, e aí essa partida que eu estou transmitindo aqui pra vocês Eu teria que reverter um resultado de 3x0 Quem tá narrando é meu parça, Finco, e o meu mano, Ludiero, aí comentando, ok? Fiquem com o vídeo, espero poder contar com o seu like, se eu gostei, vamos nessa Então, começou o segundo jogo aqui Entre Croco e Milk, no agregado está 3x0 pro senhor Crocodilo Meu brother lá de Curitiba, também temos Milkzera, que é gaúcho Infelizmente gremista, mas eu ainda torço pros dois Olha lá, Sergio Ramos, tira na sobra Fabinho Fabinho de esquerda, né, pegando a bola já na corrida, né O Croco, ele tá numa situação que eu passei contra o Feulas, né Apesar da vantagem dele ser um pouco melhor, ele ter feito um gol a mais Ele tá na mesma situação que eu, venceu o primeiro jogo sem tomar gol Venceu, digamos, com um bom resultado, que seria, entre aspas, confortável A gente sabe como é que FIFA é, né Exato Vem aqui o Croco com o Eggsen, esse que foi o demônio na última partida Mas já consegue aí, sair jogando com o Inés agora Vai tentar no Messi, tentou muito mal E aí o que eu tava comentando no meu raciocínio é o seguinte Pro Croco, não pode acontecer com ele, aconteceu comigo O que você fez, né Quer de você ter vencido na primeira partida e na segunda você ter segurado demais O que você fez? Você botou o time mais pra trás? Não, eu não cheguei a botar mais pra trás não Eu só tava tentando cadenciar mais o jogo mesmo Sim, sim, olha a bola sobrando pro Inés, vai chutar Tá lá, Milk Chega a 1x0 Deu aquela batidinha ali, sobrada ali Sergio Ramos não ganhou na cabeça Eu peço perdão ao Croco aqui, porque eu acabei de zicar o jogo dele, né Exatamente Ficou a 3x0 com 7 minutos eu comentando pra tomar cuidado E acabou saindo o gol Que deixa, acredite ou não, deixa o jogo aberto Porque é FIFA Não, não, agora o que a gente tem que fazer É não ficar... É como o que aconteceu na liga passada Do Croco comigo, tá ligado Eu tava com uma vantagem de 3 gols na frente do Croco Tive duas vezes essa chance E o Croco foi lá, buscou Teve gol de ouro e eu perdi Vem o Messi pela ponta Vamos lá Ele vai tentar cruzar no meio lá Vem o Neymar Tá lá, o Neymar faz o 2x0 pro Milk A gente tava comentando aqui, né, cara No FIFA 3x0 não é nada 3x0 é 1x0 Pra você empatar isso aí e virar é muito fácil E é complicado pra quem tá com a vantagem Leva um, dois gols muito rápido É difícil de você ter o psicológico Pra poder botar a cabeça no lugar E administrar a vantagem que você tem, né Com certeza É muito ruim A gente sair perdendo assim Aos 13 minutos já tá 2x0 O Croco ainda está ganhando no agregado De 3x2 Tem que se acalmar Querendo ou não, a gente não tá aqui A gente tá só narrando e comentando Lá no jogo é muito mais difícil Muito diferente Muito mais difícil O Milk jogou o primeiro jogo Perdeu, né, de 3x0 Mas pelo menos agora ele já sentiu a tensão O Croco também tá ali na pegada Esperamos aí que tenha mais gols E você vê que o Eriksen já não tá mais com o mesmo espaço Aqui, ó Caindo pro lado direito Já tinha um 2 na marcação dele já, né A marcação do Milk Pest tá dobrada E o Croco não tá conseguindo achar o mesmo espaço que antes Mas vamos lá, Mictarian Vai cruzar na área Pro Lukáculo, o Ruiz tira agora Vamos lá, vai sobrar Socar é com Ruiz, mano É, exatamente Quer que ele soque a bola, ele vai socar Ele vai socar Pianic toca novamente no Messi Vai fazer a jogada aqui com o Messi Sérgio Ramos Sérgio Ramos vai entregando a paçoca Neymar pela ponta esquerda Jogo lá na frente, Neymar Tá mais rápido Tá lá, Neymar Coulibaly quase que pode ter colocado pro próprio gol O Ramos tava melhor na primeira partida, né E o Coulibaly não tava ali acompanhando o Neymar Exatamente Deu pra ver que já fez outra diferença já, né É, tá bem difícil essa partida aqui O início dela pro Croco Vai tirando o Bonucci Botou na área, na sobra O Eriksen tira Vai voltar com o Lukáculo E vai meter o contra-ataque já Tem, o cara tá voltando lá na ponta esquerda Por que você voltou, Mictarian? Eriksen vem vindo pra ponta esquerda aqui também E era a ponta direita lá embaixo, né Que eu falei, que o Mictarian parou de correr Exatamente Exatamente Eu até queria pedir pra você, Lodiero Eu, como sou narrador, eu não posso falar Mas como comentarista, pra quem você tá torcendo? Torcendo? Eu acho que é difícil de você escolher alguém pra torcer dentre esses dois, né Eu só quero te botar só na saia justa mesmo Não, tem que botar na saia justa não Pra mim, acho que qualquer um dos dois aqui Que o vencedor desse confronto, pra mim, já é um dos candidatos ao título Com certeza Isso eu posso dizer Isso é uma final um pouco... Não, dava pra dizer que essa que é a final Exatamente Exatamente Vem o Messi E o Randanovic quase pega a bola e faz uma cacada Uma cacada Porque eu poderia falar uma outra coisa Olha aí, ó, roubada Olha o Neymar No meio pro Felipe Luiz Vai chutar cruzado Randanovic pega Cara, eu só posso te dizer também que o Feulas Ele acabou de ser derrotado Quem passou pra semis, né Ou não? Pra quarta É, o Bulga vai enfrentar o vencedor de Draco e Mu Pra aí sim decidir quem vai pra conseguir a quarta vaga na semifinal lá no cinema Exatamente Randanovic tá tendo que trabalhar mais nesse jogo Tem um jogador machucado, acho que é o Kolibali, ou não? É algum dos jogadores do Croco ali De branco Mkhitaryan, bem-vindo Agora estamos no Santiago Bernabeu Estádio do Crocodilo E... É, acho que deu o contrário O Croco ganhou lá Os times não tão sabendo aproveitar a vantagem de estar em casa, né Acho que a torcida não tá muito boa É a torcida do Croco no Santiago Vamos lá com o Eriksen O Eriksen vai fazer um, dois Voltou pro Ramsey Olha o Kanté entrando Vem o Kanté, protegeu Mas o Bonucci juntamente com o Fabinho tava lá Ficou difícil, né O Fabinho atrás e o Bonucci na frente Você vai fazer o quê, né Olha lá que sobrada pro Eriksen Tentou fazer Voltou pro Lukaku Vai tentar um, dois Passou o Kanté lá na ponta esquerda Vai vindo o Crocodilo Passou o pé na bola Eu vi uma falta ali, você acha? Eu acho que o Kanté tocou muito rápido O Croco tentou dar um fake short Acabou escorregando, né? Exatamente Mas ó, o Croco não conseguiu tomar a bola Vem vindo aqui o Messi Juntamente com o Pianic Pianic não é muito rápido Mas sabe conduzir bem a bola Vem vindo o Pianic Vai tentar o cruzamento O Milk rasteiro No bom Messi Tá lá Messi Faz o 3x0 nesse jogo O Pianic não é tão rápido Mas passando a bola É o que ele sabe fazer, mano A bola acabou sobrando Deu aquela laizada Mas gol é gol O Kanté não conseguiu botar o pé antes Ali a gente viu que ele tentou colocar o pezinho Mas não conseguiu Contou até como gol contra do Kanté Mas que saiu de FIFA O gol é do Messi A força foi dele, né Exatamente O Crocodiles que está pedindo, né E está falando E ei Será que alguém Algum dos dois, né Porque agora o jogo está empatado O Croco conseguiu Eu posso criar uma conspiração Uma teoria da conspiração aqui Fala aí A gente está usando Quem que vai agorar A gente está usando um esquema De jogar Fazer o jogo de volta Do Amistoso Sim Será que a EA Tem um scriptzinho lá Para no jogo de volta O outro jogo O time que está ganhando Não render menos É, vamos lá Neymar vem a pôr Pula ponta esquerda Quase foi derrubado Não dizendo É claro que o Milk não jogue Com certeza Estou só causando uma discórdia Dentro dos escritórios da EA Os dois jogam muito Só que deve ter alguma coisinha, né Que ajude o time que estava perdendo Vem o Iniesta Vai bater de fora da área Vai sobrar com o Ramsey Que agora é hora Vem o Lukaku Juntou para trás Três contra dois Vem o Eriksen lá pela ponta Vai virar tudo lá no Ramsey Vai passando um cara junto com o Ramsey Vem o Ramsey Deixou Mas o Iniesta tomou a bola antes Eu acho que para o Croco Está faltando um jogador Que seja um pouco mais rápido Para ligar o contra-ataque Porque no primeiro jogo Ele teve muita facilidade Pelos espaços que o Milk estava deixando Agora o Milk não está deixando Os mesmos espaços E aí na hora do contra-ataque Os jogadores que ele tem de frente São muito bons tecnicamente Mas não tem nenhum de velocidade ali Então acho que isso está dificultando A vida do Croco Eu acho que o Croco Querendo ou não Se acabar esse primeiro tempo assim Tem que mudar alguma coisa O Milk não sei se ele mudou Se ele continua a mesma coisa A gente vai ver daqui a pouco Mas agora a gente vai ver Eu sei que o Milk estava jogando Uma 4-3-3 Eu quero ver se eles continuaram nisso O Crocodile não deu um chute ao gol Não conseguiu dar nenhuma finalização 57% de posse de bola Exatamente Não vai ter alteração O Milk não mudou o time do jogo para o outro E mudou o time É o que a gente falou É questão de postura A formação do Milk Exigia que ele jogasse muito pelas pontas Coisa que não aconteceu no primeiro jogo Porque o Coulibaly e o Ramos estavam muito bem E agora é outro jogo É outra situação A marcação do Croco não encaixou O Coulibaly não está num bom dia Digamos assim Sabe o que eu faço? Sabe o que? Parece no jogo da concorrência lá Que a setinha fica para baixo e para cima Lembra disso? É então Parece isso A motivação do jogador parece que está zero Sabe o que eu acho? Eu acho não Eu não sei Mas eu tenho com a certeza Eu acho que o Milk colocou na ofensiva Ou na outra ofensiva De um jogo para o outro Porque ele tinha que atacar mais Perdendo de 3x0 A gente tem que atacar mais E quando a gente volta o time na ofensiva Pelo menos na minha opinião O time joga mais Porque você quer jogo Eu acho que o jogo também te ajuda Em duas formas Você está perdendo Você tem que ganhar Você tem que tentar virar o jogo Porque no agregado está 3x3 agora E o Milk Também botou na ofensividade Então eu acho que o jogo Mano Esse cara quer jogo E ele que tem São extremos São ataques extremos O Milk tem jogadores muito rápidos E o Croco Jogadores muito bons Tecnicamente Que finalizam bem Que tocam bem a bola Só que eu acho que o problema do Croco Está sendo esse Na hora que ele vai tentar Armar um contra-ataque Ele não tem a velocidade Exatamente Mas vem vindo o Mictara Já deu o stop-antan Tirando 2 Olha o toque do Mictara É o mais rápido Da lida do trio Não nem do trio Do sexteto Digamos assim Do meio pra frente Ao Mictara Mas que não está rendendo Nesse jogo aí Nesse jogo E pior Para quem não sabe A gente está jogando No modo temporadas Onde eles recebem Atualizações semanalmente E o Lukaku Ele está com 86 de pace O pace do Lukaku Cresceu pra caramba Nesse modo Mas querendo ou não Ele ainda é pesadão É durão Ele é pesadão Mas pra fazer o pivô O que o Croco quer Com o Eriksen Ele é sensacional Isso sim Vamos lá então Cruzamento aí pro Croco Um jogador Que era do Croco Que eu peguei nessa segunda fase Que seria bom botar agora No segundo tempo É o Lucas O Lucas Né? Agora o Croco Ele vai manter o time É que o Croco não tem Jogadores muito rápidos Ele tem ali ó Podem ver Aqui a gente consegue ver O Mata Prozovich O Jonas O Mttiti Croco você pode ir pra baixo ali Só pra gente ver uma coisa E tem Bartra Lukaku E Cacilha Ele não tem um banco bom O Croco não Não ele até tem um banco bom Só que não Pra de repente Suprir a necessidade dele Desse momento Exatamente É que eu Assim Na minha opinião De bosta Eu acho que um jogador rápido Daria uma Uma ajuda grande Pro Croco aí Ó Olha a bola Sobrando no Lucas Com o Eriksen Ó A sua opinião Não é bosta Porque é igual a minha Ah então tá bom Então tá certo E porque eu sou humilde Ah então tá bom Rolou uma substituição aí né Então o Fábrica De lugar no Iniesta Que a gente sabe que cansa rápido Cansa Iniesta ou você sai jogando com ele Sabendo que vai substituir Ou Não joga Já prepara pra botar ele no segundo tempo Que ele cansa Beleza O Croco tá tentando aqui Finaliza bem Mas dessa vez O Randanovic Tava lá pra Pra poder mostrar pra gente O porquê que a gente acha Duas vezes Duas vezes Mas não conseguiu O Croco tá aqui tirando água de pedra Ele tá fazendo uma coisa Que eu achava que ele já deveria fazer mesmo Exatamente Já que ele não tem jogadores rápidos Ele fecha pra 4-1-2-1-2 E garante que o Eriksen Vai ficar centralizado Então você tem o Lukaku Que é um tanque Né O McTaren é Desse trio ofensivo Mais rápido Então pode ajudar um pouco A puxar o contra-ataque E o Eriksen Que é jogador de mais qualidade Do meio campo Bom passe Finaliza bem Bom equilíbrio Conduz bem a bola Você garante Que ele vai estar centralizado ali Pra de repente Conseguir pegar até uma segunda bola Então Eu gosto dessa formação Contra a do Milk Eu acho que essa é a solução ideal pro Croco O que ele tem É o que ele tem que fazer Exatamente Cruzamento Da Noventi Tira Vai sobrando aqui pro Bonucci Que fez um golaço Outro dia de fora da área Poder ter tentado Só pra ver o que que dava Olha lá O contra-ataque Já vem com o Croco Vemos lá com o Migtara Tocou no Lukaku Não selecionou viva Mas agora tá lá Lukaku na ponta Ele é forte Ele tem aí uma estrela de Dibre Vamos ver o que ele vai fazer Tocando atrás pro Eriksen No canteia agora Vai devolver no Eriksen Habilidoso Fez aí o Dribre Vai chutar colocado Esse é o jogo Esse é o jogo É você procurar o Eriksen Na meia lua E aproveitar do passe dele Ou até da finalização Pra conseguir Surpreender o adversário Porque na ponta Ele precisa do espaço Pra poder centralizar Dessa forma que ele tá fazendo O Croco não tava conseguindo esse espaço Nessa formação nova Ele garante que o Eriksen Vai estar ali pra essa bola E sem falar Que o Croco tá muito mais aberto Pra fazer jogadas Lá em cima No canté Pra fazer o cruzado Na sobra Gordinho tira Vamos lá Sobrando bastante bola aqui Novamente Com o Ramsey Lá pelo lado esquerdo do campo Meio Croco Tocando Fabinho tira dali E agora Agora é pesado Mas o Croco Cara Você consegue perceber O Croco mudou A formação E já conseguiu Tipo espaços Ele não tava conseguindo Não tinha ninguém no meio É porque ele povoou Mais o meio campo Você garante Que vai ter um cara Pra poder lutar Pela primeira bola Os dois meio campos Abrem um pouco mais Você fixa o Eriksen Ali na frente E cara O Eriksen de frente Pro gol Ali na meia lua Mano É meio gol É meio gol É sensacional Tá lá a Ronda Novich Pra pegar essa sobra de bola Tentou no Messi ali Mas não conseguiu O Croco vai sair rapidinho Com o colibale O Croco Essa saída do jogo Tá me deixando E que nem eramos aqui Lembrando Caso você não esteja conseguindo Ver o placarzinho ali em cima 3x3 é o placar 3 na ida Pro Croco 3 na volta agora Por enquanto Pro Milk Esse resultado Leva pra prorrogação E uma possível disputa de pênalti Caso o resultado se mantenha Exatamente Meu amigo Luzero Estamos aqui aos 79 minutos De partida Vou parar pra falar Que essa avança Deve ser chato né Deve ser chato Vem lá o Belenim Pela ponta direita Vai fazer o cruzamento rasteiro O Milk Ele tá fazendo bastante Esse cruzamento E tá dando certo né Os jogadores deles Não são altos Então ele tenta sim Vem o Fabregas Tentando E você vê como Os lados do Milk São chatos né mano Porque quando não tá o Messi Tá o Belenim É São dois jogadores Muito rápidos né E pela esquerda Quem que tem lá Qual é o atual esquerdo do Milk Não sei Não lembro O Felipe Luiz Felipe Luiz É Não é tão rápido Mas é bom Mas é bom Não apoia tão bem o ataque Como apoiaria o Marcelo De repente Uma lava Mas Mas tá muito bacana Neymar pega a bola E agora é a Avenida Quem é o outro jeito Cadê Curibali Cadê Klein Foi o Sérgio Ramos Ali brigando pela bola Sérgio Ramos Conseguiu tomar E Kanté Já vai ligar Quando o ataque Vindo com o Mkhitaryan Jogou na frente Jogou na frente E não dá Parece o meu Cristiano Ronaldo No ataque Vamos lá Vamos tirar esses caras Fabregas vem vindo aqui No ataque Ele toca muito bem a bola Vai fazer um noto com o Neymar Voltou pro Neymar novamente Vai querer tocar onde? Vai tentar o drible? Vai tentar E o Klein fica com a bola Era o Klein que eu queria falar antes É, o Klein ele é rápido Então ele é bom pra pegar Esses pontas velocistas Ele é até um pouco mais forte Que o Neymar por exemplo Mas Depende da ocasião Se o Neymar passa ali Com um pouco mais de espaço Pelo Klein É difícil do Klein pegar Mas ali com o Klein Pertinho Ali agarrando Chega aqui É difícil né Vem aqui Vamos dar aquela conversa Vamos conversar Beleza Bela jogada no Kogo aqui Vai sendo que o Lukaku Tentou virar Mas o Lukaku é o tanque Esse é o jogo Você viu que o Eriks É centralizado Quando ele recebe aquela bola ali Ele vai acionar o Mactarana na velocidade Vai acionar o Lukaku pro chute Ou então ele mesmo finalizar né E acaba então aqui Esse segundo jogo 90 minutos Prorrogação agora E se não tiver Gols Vamos ter a prorrogação Ah Os pés É vamos Você tomou ou você fez? Um do Não, tomei dois Tomei dois? Um do Rodrigo na primeira fase E um do Feulas agora no mata-mata Ah, esse Rodrigo é um safadinho mesmo Vamos lá então Canté tentou tocar Não conseguiu Neymar saindo aqui com o Mertens O ataque aí do Mil Que não é alto Mas é habilidoso Olha o chute Chute Um time lascado Travado Mas pareceu que ia né É o André Luiz Falou tipo Opa não vou Opa tá aqui rapaz É isso aí Ó, o Messi já tá cansadíssimo Ali o Messi que não tem uma Lá estamina Nesse jogo né Ó, o Mertens agora Deixou no Messi O Messi tá cansado Mas é o Messi Vai tentar fechar Sérgio Ramos Fechou bem Voltou no Fábregas Voltou mais uma Agora lá embaixo no Neymar Fazendo aquilo um dois Meu chute foi um lixo É, dá um fechadinho né O Croco foi se fechando ali Agora tá difícil Olha o Mertens Vai dar o Baroque Jogada Gol Do Milk Vilskis Mertens consegue Um bom Baroque Consegue o drible E mete Com a esquerda mesmo Com 10 minutos da prorrogação Só tava dando o Milk Nesse início da prorrogação Acabou que de tanto martelar Acabou conseguindo aí Um belo gol com o Mertens Que como centroavante Rende muito Rende Né E agora 4x3 No agregado O Milk vai virando o placar Mas Estamos na prorrogação Não tem gol de ouro Então o Croco tem como sim ainda Voltar pro jogo Agora o que o Croco tem que fazer Como eu acho que ele vai fazer É botar numa formação na 4x2-4 E colocar o time Eu acho que nem colocar na 4x2-4 Acho que tem que fazer o que o Milk fez desde o início Colocar na ofensiva A ofensiva Não cara Você colocou na ofensiva Não Você colocou Tô falando que colocou Tá colocado Então o Croco tem que dar aquela mudada É no 4x4 O Croco garante que ele vai ter gente lá na frente Pra poder tentar finalizar o lance Tem que ter possui de bola É o problema é que o meio fica menos povoado Num contra-ataque muito rápido do Milk Fica perigoso É isso aí ó Agora que é o problema O Milk Não deu nada né cara Prorrogação Você tomando 4x0 É se o Croco tomar mais um também O abrigado tá equilibrado Mas querendo ou não Nesse jogo o Croco não conseguiu encaixar o jogo dele né cara O time não ajudou ele Exatamente O Croco tentou o passe No triângulo Não deu certo Voltou agora pro Prozovic Prozovic tá tentando achar o espaço Tocou no Klein O Klein devolveu no Coke Vamos lá com o Mkhitaryan Deixou no Lukaku Lukaku não quer a bola Ele falou aqui pro Croco Agora o Neymar tentou Você viu Pela primeira vez no jogo Presente ali né Você viu Em cima do Neymar Tirando a bola do Do craque brasileiro Do craque aí Neymar novamente com a bola Pela ponta esquerda Tá jogando muito bem Com o Carrasco Tocou no Mertens Deu o drible E olha o chute cruzado Quase Randa Novich Teve que trabalhar 15 finalizações do Milk Conta 3 do Croco Foi o que a gente falou né No jogo de hoje No agregado tá 4x3 Né Mas no jogo de hoje O Croco não conseguiu Encaixar o jogo dele né Os jogadores não estavam Rendendo a mesma coisa Que renderam no primeiro jogo né Sérgio Ramos apático Kunibari sumido ali Da marcação contra o Neymar O Eriksen sem espaço nenhum Pra fazer o que ele fez Na primeira partida Então Complicou pro Croco né Tanto lá atrás Tanto lá na frente né Agora vem o Coke Fazendo o nojo Com o Brozovic Vai voltar em quem Voltou lá no Canté Canté no Brozovic Brozovic vai tentar Encaixar o espaço Vai tentar o chute Não Tocou no Coke Agora o Mkhitaryan Vai voltar Tentou o chute E vai pegar escanteio Ele tentou salvar a bola E aproveitar o ataque Ainda acabou cedendo O tiro de meta ali Eu acredito até que Sem querer Porque você vai na bola Ele acaba correndo Mais do que devia Mas agora o Mkhitaryan Sai errado Tocando lá no Brozovic Tentou no Mkhitaryan Mkhitaryan Que belo livre Vai fazer o colocado Lohriss faz a defesa No tempo certinho Já vem o cruzamento Olha a bola sobrada Quem ficou com ela Foi o Croco Croco ainda com o Sérgio Ramos Sérgio Ramos E Canté Vai chutar Canté Jutou errado Vai voltar no Curibali Quer dizer no Lukaku 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 não conseguiu Lukaku é lento pra caramba Vai deixar no Neymar Agora o Neymar na ponta Colibali tá pro quê? Pistola porque o Neymar Passou o rodo dele É o Curibali Juntinho do Neymar ali É um problema Mas agora ó Curibali Cadê o Neymar? Ai 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 Olha aí a bola enfiada Que foi muito Agora é o contra-ataque Agora é a chance Faz um dois Não faz um dois Não fez Você viu? É vai acabar aqui A prorrogação né A gente tem mais Cinco minutinhos de jogo ali né É um seis E aí com os acréscimos Vem ali um dois com o Mertens Com o Fábregas Agora no Beleirinho Beleirinho é rápido Vai tentar o quê? Tocar lá atrás Vai tentar tocar no Messi Tocou no Messi Olha lá Coke pra tirar O Beleirinho Mesmo com esse time novo do Mil Que ele tá fazendo a mesma coisa Que ele fazia na primeira fase Ele fecha muito O Beleirinho aparece Como se fosse um ponta direita Cara Então você vê O Messi tá cansado já O Beleirinho falou Não, deixa comigo Eu vou ali Fica só Segura um pouquinho pra mim Que eu vou ali Eu já volto Eu faço a tua Segura minha cerveja Eu já vou ali Já volto já O Beleirinho Que com certeza Tá em bons olhos Com o senhor Barcelona né Depois da perda do Daniel Alves Eles não tiveram um lateral direito de Né De potencial Tanto quanto Beleirinho Acho que vai ser uma boa Aí pro Barcelona Barcelona me contrata Pra ser olheiro Youtube não tá pagando muito bem Tá lá Final de partida Consegue a vitória O Mil Tanto quanto